Eu preciso ligar um programa aqui de gravação. O nosso entrevistado é Augusto Aras, que é procurador da República, um dos grandes especialistas sobre reforma política, já participou, já presidiu comissão na UAB e leciona na UNB sobre o tema. Augusto, quais os principais... Digamos o seguinte, já que não se pode uma... Se tivesse que selecionar aqueles pontos principais para focar em uma reforma política, quais seriam eles? Meu caro Luiz Nascife, primeiro, eu lhe cumprimentar e agradecer o convite para participar deste momento especial e que exige grande responsabilidade do mundo acadêmico, do mundo político, do mundo econômico, especialmente da imprensa, que você representa tão bem, em razão da grave crise da representação política em suas múltiplas dimensões. Eu diria, Nascife, que essa reforma política, neste momento, precisa ser olhada com muita cautela. Nós não podemos, num momento em que a legitimidade material do poder político está profundamente esgarçada, em que já se pretende, inclusive, mudar o nome de todos os partidos para confundir a população, o que significa dizer, na linguagem de Lampedusa, mudam-se as formas para que tudo continue igual, nós não podemos admitir nada que não seja muito específico para corrigir grandes distorções do sistema político no sentido eleitoral e partidário e viabilizar, quiçá, uma eleição em 18 sem que haja perspectivas de golpe de qualquer natureza, populista ou não populista, de elites ou de não-elites, como ainda ontem, no JB, o Frei Leonardo Boff fez um belo artigo alertando para os riscos que a nossa democracia está passando. Eu diria a você, para começar a nossa conversa, que existem três temas que nós poderíamos cuidar, os nossos congressistas poderiam abordar com tranquilidade e que seriam muito úteis para o nosso sistema político eleitoral. O primeiro é a questão de acabar com a ditadura intrapartidária. Meu caro Luiz, a questão da ditadura intrapartidária subverte a parte da democracia. A democracia participativa que nós acolhemos em 88, ela exige que o conselho social se forme de baixo para cima, se forme a partir do conselho social, e não inversamente, como ocorre desde 2007, quando o Supremo, ao acolher a doutrina da fidelidade partidária, eu fiz muito bem, eu participei com duas teses sobre o tema, desse momento em diante, o que fizeram os partidos políticos? Fizeram o que o governo militar fez na sua época com a fidelidade, passaram a evitar as regras de cima para baixo. Ou seja, a pirâmide da democracia foi invertida, e com isso houve esse esgarçamento, foi anuído completamente o sistema partidário, que é a base da nossa democracia. O Brasil tem uma peculiaridade, assim como outros países. Aqui, o sistema eleitoral e o sistema partidário andam de mãos dadas, não andam separados como nos Estados Unidos, onde há candidatura avulsa. Aqui só se pode chegar a ocupar um cargo eletivo no executivo, ou um mandato eletivo no poder legislativo, pela via dos partidos políticos. Isso tem uma razão de ser. A ideia é de que o partido político despersonaliza. O partido político institucionaliza o poder político. E com isso, o populismo, que permeou toda a primeira metade do século XX, gerou grandes ditadores populistas, como Mussolini, como Hitler, e mesmo Stalin se mantém ainda aqui na base da baioneta com o populismo, é que nós fabricarmos novos coronéis do Brasil, novos caudinhos. Então, o partido político, Luiz, é uma necessidade. Senão, nós vamos ter que buscar salvadores da pátria. E isso é um desastre para a nossa democracia, que nesse momento carece de legitimidade. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, e eu estou ousando aqui já me antecipar, é superar a ditadura interpartidária. Se você me perguntar como se faz isso, eu creio que duas medidas simples poderiam ocorrer agora no Congresso Nacional. A primeira delas seria acabar com a possibilidade de que as cúpulas partidárias intervenham, dissolvam, destituam os dirigentes locais. Como se faz isso? Se faz simplesmente acolhendo uma proposta nossa, na época da Comissão de Juristas da UAP, do Ministério da Justiça, da UNB, e de outras instituições, fazendo com que as comissões executivas provisórias tenham um prazo certo de duração. Uma executiva provisória precisa ter mais do que 90 dias de duração. Após 90 dias, ela se converte automaticamente em diretório, e, sendo assim, ela passa a ter direito subjetivo, cuja dissolução, intervenção e distribuição dos seus dirigentes exigiria uma justa causa. se houvesse simplesmente negociadas de cúpula, em que, como o Brasil todo sabe, houve vendas de diretórios em prejuízo de lideranças nativas, legítimas, em troca de dinheiro. Aqui em Brasília, por exemplo, houve a denúncia de que um determinado político comprou, ou quis comprar, por 300 mil reais, determinado diretório aqui do DF. E o Brasil todo fez isso. Augusto, qual é o percentual de, se é que tem algum estudo nesse sentido, de diretórios provisórios aí que existem no país? É teratológico lhe dizer que, com raríssima exceção, a grande maioria dos partidos não tem diretório, tem comissões executivas provisórias. Exatamente, por quê? São certas peculiaridades do Brasil. O governo militar, uma lei orgânica dos partidos políticos, que dizia que o diretório, a comissão provisória, tinha que ser constituída naquele prazo. Aquele prazo, salvo engano, de meses, que eu não me lembro mais qual era. Mas, senão, o diretório desaparecia. Aqui não. Então, aqui os diretórios, as execuções, as comissões executivas provisórias são mantidas ad eternum. Para quê? Para que se prestem com mercadoria. Com isso, nós estamos engessando a política brasileira. Nós temos, se você for ver, a composição do Senado, a composição da Câmara Federal, e principalmente das Assembleias Legislativas, você encontrará o filho, o neto, o sobrinho, a mulher. Mas, enfim, que democracia é essa que o indivíduo já nasce presidente da República, já nasce governador, já nasce prefeito, já nasce vereador? O que é isso? E a nossa juventude, como é que nós vamos renovar o nosso quadro de dirigentes no ambiente democrático? Augusto, é isso que explica o fato de até lideranças partidárias presas continuarem comandando os seus partidos? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, porque essa liderança oligárquica não se faz independentemente do indivíduo que está solto ou está preso, porque essa liderança que ele estabeleceu como feudo, os modernos feudos, o moderno aparelhamento do Estado está revelado pelas liderações. Ou seja, nós temos os feudos em que é uma partia do botim estabelecido por oligarquias econômicas brasileiras, que por sua vez fomenta e sustenta oligarquias políticas, e na verdade o povo brasileiro, 200 bilhões de brasileiros estão fora do processo de participação da tomada das decisões políticas do país. E você acha que o sistema eleitoral, o próprio Ministério Público eleitoral, tem condições de supervisionar, digamos, essa democratização dos diretórios e tudo, a votação direta? Na verdade, nós poderíamos superar a ditadura intrapartidária em dois momentos. Ou na via legislativa, que seria o ideal, porque evitaríamos o ativismo judicial, então, se o nosso Congresso Nacional tomasse duas medidas seriam suficientes para acabar com a ditadura intrapartidária. O que não interessa a classe política cortando a própria carne. A primeira, é estabelecer a imediata conversão no prazo de 60 a 90 dias das comissões executivas provisórias em diretórios. A segunda, na CIF, já está na Constituição, no parágrafo 1º do artigo 17, é o respeito à autonomia das instâncias partidárias no que toca o seu peculiar interesse. Ora, o município sabe o que é o seu peculiar interesse, até porque esta é uma regra da autonomia das unidades federativas, peculiar interesse do município. Ora, não é possível que o município tenha como bandeira uma determinada situação de fato ali posta e vem o diretor estadual ou o diretor nacional dizer, olha, nossa bandeira não é essa, nós queremos outra coisa, vamos, fazer um conchavo com o adversário político seu para que vocês não se candidatem sim o seu adversário. E com isso, na CIF, ignora-se que no Brasil todo nós temos a política local, ela já, ela tira vidas, ela destrói famílias, ela destrói patrimônios, o indivíduo na disputa local, ele bate o olho no olho, a briga é de faca, não é de arma de fogo não, e daqui a pouco vem o diretório estadual, municipal, e vende o diretório local, ou melhor, a comissão executiva local, ou melhor, o partido local, ao inimigo político do outro que comprometeu muitas vezes todas as suas economias com a sua família, sendo perseguido, lutando, sonhando com liberdade, sonhando com dignidade humana, sonhando com igualdade, que são os nossos pilares da democracia, então nós temos que acabar com isso. Um outro ponto que se critica muito é a pulverização dos partidos aí, como que você vê esse ponto? Esse é o segundo ponto que nós temos que resolver logo, solução não é difícil, pelo contrário, é facílimo, o artigo 13 da lei dos partidos políticos, que foi declarado inconstitucional à época pelo Supremo e que previa a cláusula de barreira, cujo nome melhor é cláusula de desempenho eleitoral, resolve o problema, porque a pulverização dos partidos causa males terríveis, o pior deles na nossa cultura recente é a questão do presidencialismo de coalizão. No presidencialismo de coalizão, nós temos a construção do feudalismo contemporâneo, porque a base da presidenta Dilma tinha 39 ministérios, dividido entre nove partidos. O presidente Temer galgou o poder e disse, não, agora nós queremos 21 ministérios, mas a sua base aos poucos foi obrigando o presidente Temer a aumentar de 21 para 29, fora os ministérios de fato que são as secretarias e que ganham esse nome para exatamente não serem contados com o ministério. Ora, cada ministério ou secretaria corresponde ao núcleo de poder. Este núcleo de poder é fracionado entre partidos de diversos matizes cuja ideologia não existe, mas nem por isso nós podemos dispensar a ideologia ao menos no compromisso no que toca a certas bandeiras locais, regionais ou nacionais, porque é da essência do partido, essa liga, este cimento, esta amálgama, este vínculo psicológico denominado de afeto e as sociedades que faz com que dois ou mais indivíduos se unam em torno da concepção de um objetivo comum. Então é preciso que haja esta solução, até porque sem partidos nós não elegemos ninguém, apenas vamos continuar a eleger os mesmos. Desde a campanha civilista que se tem essa dicotomia entre um congresso refletindo interesses regionais e locais e o executivo que teria que refletir o interesse nacional. Esse enfraquecimento atual do executivo que acaba provocando toda essa confusão aí, como que você vê? Se resolve só com a reforma partidária ou tem que dar outros instrumentos para garantir a governabilidade? Bom, nós já falamos que para pôr termo a ditadura entre a partidária nós precisamos, primeiro, respeitar a autonomia das instâncias de menor abrangência territorial, de maneira que os diretórios estaduais em relações municipais e os nacionais em relações estaduais municipais não possam fazer intervenções abruptas nem negociatas que maculem o peculiar interesse de cada partido na sua área de abrangência. Esse é um item fundamental. Um outro item é a questão da cláusula de barreira de desemprego. Nós temos que estabelecer isso imediatamente para que um ou dois partidos cheguem ao poder com os cinco ou seis restantes façam oposição e com isso haja uma densidade eleitoral capaz de legitimar esse binômio, esse código binário governo e oposição sem o qual não há democracia. O que qualifica um governo na democracia é a qualidade da oposição. O que nós temos hoje é quem é a oposição nesse país? Quem é a oposição? E alguém vai dizer assim Ah, mas os partidos todos são iguais. Pegamos os estatutos todos são iguais. É preciso esclarecer que os partidos têm estatutos parecidos porque a Constituição capítulo do artigo 17 de seus incisos assim como a lei dos partidos que regulamenta a Constituição estabelece regra geral em respeito à soberania nacional direito fundamental a caráter nacional prestação de contas funcionando em parlamentar mas o conteúdo o núcleo duro de um partido disciplina e fidelidade partidárias estes estão acobertados pelo princípio da autonomia constitucional do partido para organizar para a sua estrutura interna organização e funcionamento. De maneira que nós não podemos falar de ideologia mais no plano clássico não podemos mas podemos sim trabalhar a ideia de ideologia na contemporaneidade a partir da economia que você é especialista nisso a partir da ideia da ideologia do consumo que orienta o neoliberalismo e a globalização nós vivemos momentos difíceis no início no início você que é um homem conhece a economia da sua história como jornalista revela com a sua política mas economia também você sabe que o movimento da globalização pós-consenso de Washington de 82 no momento ele está se diluindo ele está invertendo hoje nós temos o movimento que investe a desglobalização exatamente pela compreensão de que cada povo cada nação tem suas peculiaridades então daí a gente entra num ponto complicado que é o seguinte está tendo um conjunto de reformas no congresso que vai tirar um conjunto grande de direitos da população por um congresso ilegítimo já até pelos últimos episódios aí pelos episódios recentes é possível digamos dentro de pactos políticos se acreditar que as decisões agora tomadas mesmo indo contra a maioria da população elas vão ser permanentes ou criam uma insegurança política jurídica aí também numa democracia nós temos graus de democracia graus nós não estamos vivendo o melhor grau da nossa democracia pelo contrário talvez nós estejamos vivendo o pior momento da nossa democracia pode ter isso não significa dizer que nós ainda não tenhamos a esperança na recomposição dessa tecidura para a obtenção de um consenso social ocorre que a legitimidade material do poder na democracia se obtém desse consenso esse consenso se obtém no dia da eleição através da apuração dos votos como diria o ministro João Gui na época do eleitoral o voto votado tem que ser o voto apurado esta é a legitimação formal pela eleição mas o poder executivo o poder legislativo mais ainda o legislativo ele deve se preservar durante todo aquele quatriênio para o qual os seus representantes foram eleitos deve preservar essa legitimidade material de forma permanente ele não pode ser seguido e essa legitimidade material se faz tanto pela verificação dos compromissos assumidos na campanha seja no ideário do partido seja na conduta pessoal de cada político tanto que nós temos crimes de responsabilidade e temos infrações administrativas e temos ainda a possibilidade da própria cassação por motivos de decolo do partido então nós temos mecanismos que refletem seja na conduta pessoal do parlamentar seja na conduta política que no Brasil por exemplo não é o recall mas os Estados Unidos praticam o recall há décadas e décadas e devem ser seja ao voto destituinte seja do governador da Califórnia que alçou Arnold Schwarzenegger ao cargo de governador no tampão e depois governador por um período regular seja do prefeito de Miami-Dade que aos oito anos foi destituído pela comunidade local porque ele violou certos compromissos a questão da lei da imaterial não é só por eleição ela deve perdurar então no momento em que nós temos uma representação política profundamente abalada fazer reformas digamos política no particular para criar lista é ignorar todo um sistema político que deve ser baseada num consenso social será que o povo sabe o que é lista ou será que nós vamos ter que admitir que tem que mudar a forma para que tudo continue igual essa é uma questão que tem que ser posta claramente e eu diria Luiz que nós temos essas três medidas acabar com a comitadura intrapartidária seja estabelecendo respeito às autonomias dos diretórios de menor abrangência municipal em relação estadual em relação nacional a questão da conversão das comissões executivas provisórias que praticamente é a regra então em um prazo determinado de 90 dias no máximo para acabar com essa compra e venda ou empréstimo qualquer coisa que o valha dessas diretórias desses partidos locais e a questão da cláusula de barreira ou de desempenho prevê que nós temos um momento partidário minimamente passível de renovação tem que haver uma redução da dispersão dos partidos tem que haver uma homogeneização dos discursos de cada partido mas saindo de baixo para cima exatamente debaixo da base popular como é da natureza democrática finalmente eu acredito que era preciso para 2018 além dessas medidas partidárias é preciso que o Congresso se deduz sobre o financiamento eleitoral de campanha seja por conta da proibição do financiamento empresarial seja por conta de algo tão grave quanto que a ideia de que os mais ricos podem financiar a própria campanha essa ideia do mais rico financiar a própria campanha nós temos exemplo de candidatos que financiaram suas candidaturas sozinhos dispensando qualquer tipo de contribuição de terceiros a ideia de que o pobre não pode ser candidato isso é um absurdo porque nós não vivemos na primeira república onde havia uma entre aspas democracia censitária em que só era cidadão quem tinha uma determinada renda e por isso poderia votar e ser votado então nós temos que superar este momento do financiamento eleitoral disciplinando essa matéria da forma adequada tendo em vista que entendo eu neste momento incompatível o financiamento público público de campanha com exclusividade pública dado as nossas dimensões territoriais até porque com a crise que nós vivemos nós não temos como nos assegurar que o Caixa 2 não irá continuar sendo praticado mesmo com o financiamento público de campanha tá joia obrigado pela entrevista muito elucidativa abraço obrigado e come conosco até a próxima oi Vamos lá.